Música Eu quero ver Jesus, oh, oh, oh Vem sua glória, revele o céu a mim, oh, oh, oh Regra a sua voz, diga bem Vem me mostrar o que eu não a vi, oh, oh, oh Crude o céu a KIM, oh, oh, oh 2, 3, 2, 3, 2, Vamos lá Oh, oh Oh, oh Obrigado 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 Oh, oh Oh, oh Eu não vou Mas eu não vou Mas eu não vou What do you say, oh, what do you say, oh? Oh, I'm a party now, my school complex will see what you do. What do you say, oh? Mas por quando eu nasci Parir por inteiro Parir por inteiro Oi, oi, gente. Oi, oi, gente. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Oi, linda. Eu vi várias vantagens de vocês. Deus sempre tem mais. 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 O que é isso? 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 Tchau.